Simba preparou um bom programa para esta semana. Qual é o nosso objetivo? Vamos ganhar dois jogos, ok? O nosso oponente hoje joga em casa. Os meus jogadores estão cansados. Eu também estou muito cansado. Porque não é fácil de viajar. Depois de voltar, quatro horas com os jovens, o aeroporto muda e volta. O jogador precisa ganhar. Cada vez que você precisa ganhar. Mas você sabe, o futebol... Você não pode jogar 45 minutos. Nós jogamos 90 minutos. A partir desse ponto, a nossa mudança foi muito positiva. A partir de 90 minutos, Simba ganhou mais três pontos. Foi o nosso objetivo. Parabéns ao meu grupo técnico. Parabéns aos meus jogadores. Parabéns aos fãs. Não é fácil. Mas agora, o Simba Esporte Clube precisa recuperar. Porque todos estão atingidos.